Uhul! Feliz Ano Novo! Hoje é 24 de dezembro, véspera de Natal, e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos preparativos da nossa ceia. Esse ano é um pouco diferente, né, como eu fiz a cirurgia no nariz. Então eu não posso ficar muito tempo perto do fogão, com aquele calor no rosto, preparando uma ceia, como eu costumo fazer em alguns anos, acho que uns dois anos já nós fizemos assim a nossa ceia aqui em casa, e eu compartilhei com vocês também. Mas esse ano vai ser um pouquinho diferente, eu encomendei algumas coisas, falta só dar o toque final, e eu vou compartilhar com vocês montando a mesa pra ceia de Natal, e um pouquinho da nossa ceia também, eu espero que vocês gostem. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele like, e bora lá conferir a minha ceia de Natal junto comigo. Oh, Christmas, it's what I'm starting to hear, the whispers reach in my ears of warm intentions. Oh, Christmas, we'll burn the coziest fire, while wrapping love that's disguised as pretty presents. Pessoal, tô dando o toque final aqui no rocambole de frango, e eu tô só adorando o que que eu faço. Eu só passei azeite nessa forma, nessa pedra, e daí eu vou jogando um pouquinho d'água, ele vai dando meio que uma seladinha, eu jogo um pouquinho d'água e viro ele pra ele poder ficar assim, ó, com essas marquinhas, bem douradinho. Vou fazendo isso em todos os lados. D'orei todo o rocambole, coloquei ele nessa travessa transparente, teve alguns machucadinhos aqui do lado, mas não tem problema, olha só o jeito que ele tá. A lasanha tá aqui no forno, já está até pronta, eu vou apagar o fogo aqui. Na mesa eu já coloquei a sobremesa, que é uma torta gelada de chocolate com morango. No cantinho eu coloquei o arroz, aqui eu vou colocar a lasanha, e do outro lado o rocambole. Oh, Christmas. Let's take our kindness inside, and test it out for a ride, and love each other. Everyone out there deserves a little bit of love, even when it's not always clear. Now's the time to see the good, and try to rise above. Many things that compromise our cheer. Hoje eu tô indo lá no salão, dá um jeito no meu cabelo, vou levar vocês comigo pra acompanhar um pouquinho. Vou dar uma passada bem rápida no mercado também, pra comprar algumas coisas que estão faltando. E nesse vlog vai ser um pouco de tudo, né? Tudo junto e misturado, eu espero que vocês gostem de acompanhar. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa um like bacana. Tô quase atrasada, eu marquei nove e meia. Dia hoje tá assim, olha, bem nubladinho, né? Então, se tá nublado, pode ser que a gente pegue um pouquinho de chuva na estrada. Então não vou me prolongar muito por aqui, tô parada pra poder falar um pouquinho com vocês. Tchau. 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 Gente, acabei de sair do salão, olha, pintei a unha de uma cor diferente. Nunca tinha pintado assim, geralmente eu só pinto de nude. Essa cor aqui, vocês estão vendo, tipo um laranja, mas não é. É tipo um telha, mas fechadinho. Pintei pé e mão. O cabelo, olha, fiz a escova com os cachos modelado. Daqui a pouco ele vai soltando, vai ficando bem naturalzinho, bem bonito. Super macio, cabelinho lavado, né? Escovado. É outra coisa. Agora partiu casa, já passei no mercado. Vou direto pra casa, deve ser já umas 11 horas por aí. Pra enfrentar mais uns 30, 40 minutos de estrada até chegar em casa. E eu volto falar com vocês. Gente, eu acabei de chegar em casa, mostrar aqui um pouquinho das coisas que eu comprei. Eram só algumas coisinhas que estavam faltando. Eu comprei aqui 4 e o Pro. Ele estava em promoção, mas esse yogurt ele é um pouquinho mais caro. E como ele estava de 7,99, aí eu comprei também pra experimentar. Comprei esse biscoitinho aqui, quis experimentar. Ele tem aqueles formatinhos, acho que de pretzel. Eu não sei o nome ao certo, mas olha os formatinhos deles aqui, ó. Daí comprei também esse bis, tamanho pra dividir, gigantesco. Qual o nome disso aqui? Um refil desse... Dessas essências que a gente borrifa, né, de bom lá. Comprei um outro grande desse aqui. Dessa fragrância de Arradinho de Peônia. Esse aqui eu nem sei qual é a lembrança de infância, esse aqui. Comprei essa outra que a gente borrifa dentro do vaso. Já tinha utilizado uma chamada Frecô. Essa daqui é de ofedor. Comprei pra ver se funciona também. Iogurte tamanho família, esse grandão de morango. E o outro de maracujá. Comprei esse... É um vinho rosê, frisante. Tipo champanhe, né, um espumante. As barrinhas da Binature, que estavam em falta por aqui, bem difícil de encontrar. Inclusive, quando encontrei agora, elas estão bem mais carinhas. Aumentaram dois reais. E dois refrigerantes Guaraná de dois litros e meio. Essas foram as comprinhas que eu fiz lá no mercado. Só uma reposição de algumas coisinhas que estavam faltando aqui em casa. E aí Música Summer ain't on a window Watch the time float on 3 dias depois 5 4 3 2 1 Feliz ano novo Música 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 Feliz ano novo Feliz ano novo Gente Muita saúde, paz e muitas realizações Que 2023 Seja um ano de muitas oportunidades para todo mundo Agora vou me deliciar aqui Para minha comida não esfriar Música 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 it's contagious never ages always seems to make my day conversations in my head guide me conflicted with what you said I tend to second-guess myself like, too much Coz I think that I've been falling ever since that day out in the park And I don't know if this is love, but maybe this could be a start Wondering if you feel the same, wondering if my heart's okay Então pessoal, apareci aqui pra encerrar o vídeo Hoje é segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023 Quero deixar os meus agradecimentos aqui a cada um de vocês que faz parte do nosso canal São 13.622 coraçõezinhos batendo por aqui Quero agradecer de todo o coração a cada um de vocês que me acompanhou nesse ano de 2022 Que estiveram aqui apoiando o nosso canal, assistindo os nossos vídeos, contribuindo aqui com o nosso crescimento Quero convidar vocês a continuarem por aqui porque 2023 tem muita novidade que eu quero trazer aqui pro nosso canal Meu muito obrigada, Feliz Natal e Feliz Ano Novo a cada um de vocês Que esse ano seja um ano de muitas realizações e muitas oportunidades Um super beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo Tchau!